E aí pessoal, este vídeo foi produzido por Natan Perício Avinaturezas. Se vocês gostaram, procura aí na descrição o link para o canal do mesmo. No mais, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. E aí pessoal, gostou? Curtiu? Dá o seu velho like aí, comenta e compartilha nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Obrigado!